Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de vlog no meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês minha rotina completinha desses últimos 22 dias no qual eu dei uma secadinha a mais, como vocês podem perceber aí. Esse vídeo eu tô iniciando ele de uma maneira diferente, né gente? Vocês estão vendo eu fazendo a coisa que eu mais amo, que é um cafezinho puro e enchendo o filtro também pra não ficar sem água. Então bora pro vídeo, né gente? Já aproveitam aí e já se inscrevam e deixem seu comentário e sua curtida aí pra mim. Primeiro aí eu tô fazendo os ovos, né, do Igor, porque de manhã ele come ovos com pão. No caso eu não vou comer, gente, porque eu me sinto melhor assim. Então pra vocês verem o quanto é individual, o quanto cada um tem a sua, né, o seu gosto, a sua individualidade. E é isso, eu preparo e mesmo não comer não sinto vontade também, então vocês veem que é uma escolha mesmo, é minha. Eu fico só no cafezinho puro, olha aí pra vocês verem. Eu fico só no cafezinho. Eu como o café, só o café que eu tomo. Já o Igor é... O lado do claro, do ovo. E do satisfeito integral. E aqui também tem... O Whey, banana e creme branco. A gente faz um creminho com o Whey, sabe, a gente fica assim bem gostoso. E é isso. Aí o meu é só o café mesmo, tá? E aí já é bom porque é um ótimo pré-treino, dá bastante energia. Ele vai comer aqui e a gente vai tá indo pra academia logo em seguida. Gente, a gente tá indo pra academia agora e eu tirei a máscara aqui pra conversar com vocês. E a gente anda em média 40, 30 minutos pra ir pra academia e de volta, tá? E é isso, gente. Tá indo lá treinar. E aí eu já contabilizo também esse tempo no cardio que eu faria no meu dia. Porque acaba que fica até mais prático e a gente ficou com o tempo. Gente, a gente tá quase chegando aqui na academia. E eu venho beber na água, né, o percurso inteiro. E eu tô com vontade de ir no banheiro. É a paixão, gente, ser uma pessoa que bebe muita água. Aí eu sinto assim, minha barriga fica até meio inchadinha, sabe? Mas a gente já tá chegando. E é isso. E aí E aí A gente tá indo pra casa. Gente, a gente também vai andando. A gente comprou algumas coisas, ó. Tá muito calor. Começam a fazer muito calor esses dias. Então acaba que fica um pouco cansativo. Um pouco demorar também. Mas Tamo quase chegando. Quando a gente chegar lá, vou mostrar pra vocês certinho o que que é que a gente comprou, né? Mas coisa da dieta. Moranguinhos. Aveia. Comprou também. Cenoura, beterraba e batata. E é isso. Foi o que a gente comprou. E aí Tchau, tchau. Meu café da manhã vai ser cuscuz de frigideira. Eu só untei a frigideira aí com um pouquinho de azeite, coloquei 50 gramas de cuscuz hidratado. Depois eu adicionei um ovo inteiro, sal e açafrão. Depois eu tampo, gente, deixo por uns dois minutinhos e tá prontinho. E esse aqui é o meu café da manhã, olha. Cuscuz com ovo. Coloquei o ketchup lá da Agrofo por cima, gente, ketchup zero, sabe? Pra dar um sabor mais ainda gostosinho. Tem 50 gramas de cuscuz hidratado e um ovo. Café puro, sem açúcar, sem adoçante, eu gosto. E aqui tem o airado de morango. Eu ensinei pra vocês lá no Instagram. E esse cuscuz também é maravilhoso, sustenta muito, muito mais que um pão. Aqui eu poderia ter a opção de colocar uma fatia de pão ao invés do cuscuz, uma fatia de pão integral. Ou 20 gramas de aveia, pra talvez fazer um mingau, né? Só que eu preferi comer o cuscuz, que é 50 gramas de cuscuz hidratado. E esse é o meu café da manhã, super saboroso. Muito bom. Esse airado de morango, eu vou contar pra vocês certinho o que tem aqui. Pra massinha, tem morango, 60 gramas, 2 claras, 60 gramas de clara e whey protein, tá bom? Eu coloquei o sabor torta de limão. 15 gramas de whey protein, sabor torta de limão. Por cima, tem 5 gramas de whey sabor brigadeiro, mais 40 gramas de morango por cima. Então, são 100 gramas de morango no total. E 20 gramas de creme branco, lá da Groove, que poderia também ter ou pasta de amendoim ou creme de ovelã. Eu vou revezando isso, entendeu? Essa refeição aqui, gente, tem dia que esse docinho eu deixei ele pra comer à tarde. O horário não importa, gente. O nosso corpo não sabe que horas são. Então, você pode ficar despreocupado em relação a isso. Eu tô comendo agora de manhã mesmo. Top, gente. Muito bom. Gente, agora eu peguei minhas vitaminas aqui que eu tomo no café da manhã. Vou mostrar pra vocês, tá? Quais que são elas, porque vocês têm curiosidade de ver e eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tomo duas cápsulas de vitamina D. Essa aqui é a Ultra. Lá da Groove, eu uso a linha Ultra, gente, porque é mais concentrado. É complexo B, que eu utilizo também. Duas cápsulas de complexo B que eu tomo, gente. Lembrando, isso aqui tudo é prescrito pra mim, de acordo com as minhas necessidades. Uma cápsula de coenzima Q10. Uma cápsula de multivitamínico e duas cápsulas de ômega 3 Ultra. Lá da Groove também. E aí, é isso que eu tomo agora no café da manhã de vitaminas, viu? Então, são essas cápsulas que eu tomo agora, gente. E aí, agora também eu já tomo a creatina, gente. Eu uso essa aqui lá da Groove. Essa é a Conselo Creature, tá? Eu utilizo 5 gramas. Dois dosadores tem 3 gramas. Então, eu coloco 4 dosadores, menos... Não é tão cheio, sabe? Porque aí dá 5 gramas certinho. Aí, é sempre com uma refeição que tenha carboidrato e gordura junto e proteína também. Uma refeição mais completa. Porque aí ela é melhor absorvida pelo nosso corpo, sabe? Não importa o horário, antes, depois o treino, isso não importa. O importante é você ingeri-la todo dia. Porque ela tem um efeito cumulativo, sabe? Não é de comprar treino nem nada disso. Aí, é isso. Tomo 4 dosadores agora também. Agora, eu vou fazer um pouquinho aqui do meu carne na minha baque. Vou fazer o restante do tempo que faltou. Porque eu fiz um pouquinho na rua de caminhada, né? Agora eu tô aqui na minha baque. E meu almoço é 100 gramas de frango, vinagrete e 100 gramas de brancos. Esse brócolis, eu peso ele, gente, pra gente não ficar em déficit em esses nutrientes, né? Porque às vezes, igual, a dieta tá mais apertada. E aí, se não coloca essa quantidade, a gente acaba comendo muito menos de nutrientes, né? E a gente já tá numa dieta mais assertiva, um pouquinho mais apertada. Então, é por isso que eu peso. É pra eu comer pelo menos 100 gramas. Pra gente não ficar em déficit de nutrientes, né? Bons e tal. Porque o brócolis, ele tem sim muitas propriedades legais pro nosso corpo. E a proteína, né? Que eu peso sempre. Que é o frango, 100 gramas. Poderia ser outra coisa também. Aqui eu tô usando filé de frango mesmo. Faço grelhado. E esse brócolis aqui, eu faço ele na frigideira. Eu coloco um pouquinho de manteiga. E jogo o brócolis lá. Manteiga mesmo, normal, da roça. Sem cozinhar. Eu jogo cru. E aí, eu ponho o fogo baixo e vou tampando. E mexendo assim com a frigideira. E tampando. Aí, até ele ficar macio, enfiar o garfo e conseguir, tá vendo? Aí, fica ótimo. Vinagrete. Eu pico a cebola, o pimentão e o tomate. Coloco um pouco de vinagre e sal. E esse aqui é meu amor, gente. A janta praticamente a mesma coisa também. Agora, eu vou fazer meu lanche da tarde, tá? Aqui, eu tenho uma fatia de pão integral, gente. Eu dividi ela em duas e passei na frigideira. E aí, ela se tornou duas fatias. Mas é uma, olha pra vocês verem. Coloquei também 20 gramas de creme branco. Esse creme branco é lá da Growth. E também 100 ml de iogurte integral natural. Coloquei suco Clyde e morango. O suco Clyde, ele é baixíssimo em calorias. Então, eu uso ele pra saborizar o meu iogurte. Mas a gente, ah Laura, mas não é tão saudável assim, gente. Mas olha, ele dá um saborzinho no iogurte que já é muito saudável. E aqueles de supermercado que a gente compra, sabe? Também tem alguns aditivozinhos. Mas assim, gente. Eu acho que a gente não pode também ficar levando muito tudo ao pé da letra. Mas a gente não faz nada. Não come nada, nem vive, nem nada. E é isso, sabe? É escolhas. Eu escolho colocar o sucozinho Clyde ali pra mim não atrapalha em nada. Fica delicioso o iogurte. E é isso. Minha revenção agora é essa. E tem sido essa, né? Nesse processo. E eu poderia aqui também. Tá usando ou 20 gramas de aveia ou 50 gramas de cuscuz. Então, é variável. Eu posso usar essa fatinha de pão ou aveia ou 20 gramas de granola ou cuscuz. 50 gramas de cuscuz. Então, esse é o meu lanche. Mas aí, Laura, por que você escolheu o pão? Ah, depende do dia. Tem dia que eu tenho pão, tem dia que eu não tenho. Tem dia que eu quero pão, tem dia que eu não quero. Aí eu vou revezando. E é isso. Tem dia que eu faço é o mingau com a aveia. Delícia. Gente, agora eu vou fazer pro jantar coxa e sobrecoxa. Olha o que precisa ver. Aqui eu temperei ela uns 10 minutinhos antes. Aqui tem sal. Sal normal, tá? Páprica doce. Um pouquinho também. Pimenta do reino. Um pouquinho de chimichurri. Aqui é negócio de açarfrão. E é isso. É o que tem aqui. E aí eu coloco um pouco de vinagre e deixo. Eu uso essa forminha, gente, pra usar dentro da airfryer, pra não sujar airfryer, sabe? Aí aqui agora, gente, eu deixo 160 graus por 10 minutos. Aí eu deixo um vídeo boa. Depois eu aumento pra 180 graus e deixo mais 10 minutos. Aí se tiver cozidinho legal, eu coloco 200 graus pra dourar. Mas isso valeu muito de airfryer pra airfryer. E eu e o Igor, a gente gosta muito da coxa e sobrecoxa da coxinha. Porque é uma opção mais barata do que o filé de frango. E é bom pra gente ir variando, revezando com o filé de frango. E eu não tiro a pele, tá? O profissional que me acompanha, ele não vê necessidade. Também não vê necessidade. Então a gente deixa com a pele mesmo. A gente tira o excesso da pele. Vamos supor, se tiver muita pele, aí a gente tira um pouco. Mas, no geral, é com a pele mesmo. Porque, gente, é delicioso. Muito gostoso mesmo. Façam aí que essa receita... E o jantar é brócolis. Poderia também ser cenoura, beterraba, abobrinha, abóbora, mas eu gosto de brócolis. E aqui tem o restinho de frango de almoço. Gente, não poderia deixar de comer, né? Claro. E uma coxa. Aí deu as gramas. Laura, como você contabiliza a coxa? Então, gente, a coxa, muita gente tem dúvida e me pergunta. O osso dela, eu já vi que tem, tipo, 15 gramas, 10 gramas. Então aí eu subtraio esse valor quando eu vou pesar. Aí eu vejo qual que é o valor real. Por cima eu coloquei o molho barbecue da Growth. Molho barbecue zero. E ketchup também zero. A da Growth. Então é isso. O jantar. É muito simplesinho, mas eu super fico satisfeita e gosto muito desse jantar. Porque eu sou apaixonada, gente, com carne. Eu não enjoo de frango. Como frango, ele é mais barato e tal. Mas eu gosto, sabe? É uma proteína que eu gosto realmente. Sinto prazer em comer. Porque não é comer mais, tanto que eu gosto. Agora, minha ceia é esse mingau de aveia aqui. Aqui tem cacau. Tem xilitol. Tem canela, aveia e água. Só isso, gente. Olha a consistência. Como que fica esse mingau. Aí eu deixo aqui em fogo baixo e vou mexendo. Fica muito gostoso. É 20 gramas de aveia. O restante eu coloco mais no olho mesmo. Meia colher de sopa de canela. Uma colher de sopa de cacau em pó. Uma colher de sopa de xilitol. E água eu coloco o dobro do volume de aveia. É muito relativo também. Porque aí depende da consistência que você quer que fica, sabe? Agora eu vou desligar aqui e vou finalizar esse mingau e já mostro pra vocês. Mas ele é delicioso, gente. Olha aquele mingau que eu mostrei pra vocês. Eu vou comer na panela mesmo, gente. Porque eu preciso sujar mais nada. E eu gosto de comer na panela, eu gosto muito. Por cima, aqui tem uma misturinha de banana com whey sabor mousse maracujá. Eu amasso uma banana e coloco 20 gramas de whey sabor mousse maracujá. Mexo bem, fico moussezinho de maracujá. E aqui também tem 20 gramas de pasta de amendoim por cima. Então, né, é 20 gramas de aveia. Fiz mingau. 20 gramas de whey com uma banana. 75 gramas de banana. E 20 gramas de pasta de amendoim ou creme branco. Ou creme de avelã. Coloquei aqui pasta de amendoim sabor chocolate branco. Lá da Grosses também tem desconto lá, tá? E essa aqui é minha ceia. Olha que perfeição, gente. Fica muito, muito gostoso. Junto, eu tomo uma cápsula de ZMA Ultra. Tomo todo dia antes de dormir. E olha que delícia, gente, dessa ceia. Minha última refeição de hoje é isso. Gente, então foi isso. A minha alimentação, ela foi basicamente isso. Muito simples, né? Como eu falei pra vocês aí, teve algumas variações. Porque eu tenho opções de substituições na minha alimentação, né? Aveia, o pão, o cuscuz. Mas basicamente foi essa a minha alimentação durante esses últimos 22 dias, né? Que eu fiz essa alimentação por 22 dias aí. E a periodização de treino é aquela que eu tinha comentado com vocês no vídeo de vlog anterior, né? Segunda-feira quadríceps, terça-feira braços, quarta-feira glúteos, quinta-feira braços de novo. Na sexta perna completa e no sábado glúteo. Tava sendo isso. O cardio, eu tava fazendo uma hora de cardio em jejum, tá bom? E 30 minutos pós-treino. Então, a ida pra academia, eu já subtraia no valor do cardio que eu faria em jejum aí. E aí o que sobrava, eu fazia depois em casa na bike. Igual eu mostrei pra vocês. A volta pra casa, eu geralmente não contabilizava. Porque a gente vem mais devagar, geralmente a gente passa em algum lugar. Então eu não contabilizava ela como meu cardio, tá? Então, normalmente eu gastava em média 40, 35 minutos pra ir pra academia, né? Então aí eu fazia o restante aí que faltava, né? Uma hora, uma hora e um pouquinho de cardio. É, 55 minutos. Aliás, sou muito ruim de fazer condição de cabeça. E bastante água, gente. Sempre tomando bastante água, me hidratando muito bem. Peguei até um cafézinho ali, ó, pra tá fazendo essa finalização desse vídeo. Pra um café, eu sempre tomo também. Sou apaixonada por café. E os cardos foram feitos, né? Uma hora em jejum é todo dia, gente. Domingo é domingo. Se não desse pra fazer jejum também, eu vou fazer depois. Por quê? Porque o em jejum é porque ele é conveniente. Você tá mais levinho, você já inicia bem o dia. Mas se não dá pra fazer também jejum, eu fazia em outro horário. E o cardio pós-treino era só nos dias que tinha treino, né? Ou seja, de segunda a sábado. Só que sábado eu não fazia. Era cinco vezes por semana o cardio pós-treino. No sábado eu não precisava fazer esses 30 minutos pós-treino. Então foi isso, gente. Desde o início do meu processo, sempre fui muito dedicada, muito esforçada. Sempre segui 100% das coisas, sabe? Pra mim não existe falta da academia. Só se eu estiver, assim, bem... Se eu estiver doente, algo assim. Mas eu não falto. Eu não penso, ah, hoje eu tô com preguiça. Não vou. Pra mim não tem isso. Então eu me dedico mesmo, gente. Eu não tenho corpo mole, sabe? Eu não tenho moleza. Eu vou lá, pego e faço. É isso. Sabe? Eu ando muito tempo pra ir pra academia. Gente, eu também, entendeu? Só que a gente tem que ver qual que é as nossas prioridades também. Na época que a gente tava na cafeteria, eu ia pra academia depois do trabalho. A gente chegava em casa 9h30. Aí eu tinha que fazer o nosso jantar, fazer as nossas coisas. Depois eu dormi. E era assim, ó, todo dia. Então não é desculpa, sabe? Hoje em dia a gente tá mais em casa. Continuamos trabalhando porque a internet também é um trabalho. A gente produziu conteúdo. Tá gravando, tá editando, tá tentando ajudar vocês. Vou criar mais coisas pra ajudar vocês. Então tô pensando mais coisas. Então por mais que eu não esteja trabalhando no local, né? A internet também é um trabalho. Então a gente tem que tirar um tempo pra ir treinar e tudo isso. E antes, quando eu tinha cafeteria, né? Que a gente trabalhava lá na cafeteria. A gente também rodava um jeitinho. Em relação às minhas alimentações dos dias. Muita gente fala, ah, mas eu não tenho tempo de estar preparando o tamanho dele como você preparou. Antes também eu preparava desse jeito, gente. Às vezes variava um pouco. Eu fazia, deixava minhas usilinhas pra comer depois. Sabe? Igual aquele aerado proteico. Dá pra você fazer antes pra você comer no outro dia e depois. Pra você levar pro trabalho. Então assim, dá pra... O mingau também dá certo. Então assim, a gente tem que querer. Se a gente quiser, a gente dá um jeitinho. Sabe? E é isso, gente. É muita disciplina. Muita determinação. Muito foco. E... Resultado é certo. Né? Igual vocês podem ver. Eu treinei aí. Todos os dias. É... Os cards que eu tenho que fazer eu fiz. E tudo muito bem alinhadinho. Muito bem ajustadinho. Muito bem feito. Tive uma refeição livre programada nesse processo. Que foi o último vídeo que eu postei. Sem ser isso o anterior. E... Mesmo assim, o resultado foi muito satisfatório. É... Não é uma dieta, uma periodização de treino que irá pra fazer você secar. Você diminuir o percentual de gordura. É um conjunto. É tudo que eu já vinha fazendo antes. Né? Então, é isso. Muita gente fala. Ah, você ganhou muita massa muscular. Mas não, gente. Aí, por quê? Meu percentual diminuiu. O percentual de gordura. Eu nem peço, tá? Eu não sei falar pra vocês. O que eu sei é... Por fotos e tudo mais. E ele diminuindo, apareceu mais a minha musculatura. Que só está mais visível. Porque desde antes, né? Quando eu estava em processo de emagrecimento e tudo. Eu já treinava mesmo aqui em casa. Então, acaba que foi fortalecendo essa musculatura. Entendeu? Porque agora, né? Eu já vou iniciar aumentando um pouquinho a comida, as calorias, né? O profissional que me acompanha. Ele que cuida de tudo isso. Então, ele que faz essa periodização, essas modificações. E é isso. Eu vou fazer mais logo pra vocês, pra motivar vocês, né? Pra meio que iluminar vocês aí. Lembrando que a minha alimentação individual foi feita pra mim. Meu treino também, gente. Tudo é individual. Eu posso como forma de incentivo. Pra vocês terem ideias. Também focos de preparos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom? A gente se vê no próximo vlog. No próximo vídeo. Se você gostou, deixa uma curtida pra mim. Comenta também o que vocês acharam. Compartilha. Não se esqueça também de se inscrever no meu canal. Ativar as notificações. Porque vai ter bastante conteúdo aí pela frente. Tô bastante empenhada. E com bastante ideia pra tá colocando aqui no canal pra vocês. Um grande beijo pra todo mundo. Você consegue. Se você quer algo, você consegue. Mas você também tem que fazer o seu. E é isso. Um grande beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.